Oi meninas! Então, despertou curiosidade nas meninas. Esse modelinho é o tênis Helena, gente. Já tem vídeo lá no canal, é só você pesquisar lá, tênis Helena, e vai aparecer, né? A única coisa diferente que eu fiz foi alterar as cores e não colocar aquele tecido de amarrar. E a parte de trás aqui, ó, esse detalhezinho, eu fiz pontos baixos, né? Fiz quatro pontos baixos, né? E num total de 15 carreiras. Colei, dobrei aqui, costurei pra ficar desse jeitinho, e colei aqui atrás. Isso é o único detalhe. Então, gente, uma dica que eu dou. Sempre que vocês veem o modelo que eu postei, você olha na descrição, no nome do sapatinho, porque eu sempre posto o nome do sapatinho embaixo. Tudo no meu perfil de trabalho, meu perfil de trabalho, que é o Crochete Baby e a Ara Nascimento, eu sempre posto os modelos e procuro tá colocando o nome embaixo, né? Como eu já disse pra vocês, eu procuro tá colocando o nome embaixo do modelo original, pra vocês poderem identificar o vídeo lá no meu canal do YouTube. Porque praticamente todos os modelos que eu faço, que eu faço pra vender, já tem vídeo no canal. Uma hora ou outra eu altero a cor deles, né? Faço em outras cores, porque a cliente escolhe. Mas procura olhar, né? Na descrição embaixo, lá. Eu sempre coloco o nomezinho deles, tá bom? Então, esse aqui é o tênis Helena, na versão masculina.